Fique em casa. O melhor a fazer nesse momento é ficar em casa o máximo possível. Muita coisa boa para fazer em casa. Uma delas é ver bons filmes. E tem bons filmes disponíveis na internet. O confinamento está aí. Consumir cultura é uma ótima opção. No YouTube tem vários filmes nacionais que estão à disposição, que você pode pesquisar. É bom que aproveite esse momento para conhecer vários trabalhos que você pode não ter conhecido. E eu quero indicar uma plataforma com filmes gratuitos chamada Afroflix. É uma iniciativa muito legal que já está aí há um certo tempo e que tem várias produções, curtas-metragens, longas-metragens. Eu estou, inclusive, navegando nele agora para conhecer um pouco mais, fazendo desse tempo um tempo de aprofundamento em algumas questões. Claro que tem muito mais coisas que a gente pode fazer, mas por hora fica aí a dica do Afroflix e dá uma digitada no YouTube, filmes nacionais. Tem muita coisa que já está por aí para vocês conhecerem. Fique em casa.